Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. Sejam todos bem-vindos ao Café Preto. Quinta-feira é sempre dia de alegria, porque é dia de encontro. É o dia que nós nos encontramos, que nós conversamos, batemos papo. E tem sempre uma bela entrevista aqui no Café Preto. Por isso, é dia de alegria. É, nessa noite fria aqui em São Paulo, mas o coração está bem aquecido. E hoje é dia de alegria, porque temos uma entrevista especialícia. Vamos receber aqui, estamos recebendo a Rosângela Conceição de Santana, que é trabalhadora doméstica, secretária-geral do Sim Doméstico da Bahia. E hoje é dia da trabalhadora doméstica, dia da empregada doméstica. Portanto, é mais uma data que nos possibilita fazer uma boa discussão sobre essa questão que é pedra angular na identidade brasileira. Estamos recebendo também a professora Elisabeth Pinto, da UFBA, que é professora da Pátria de Psicologia e Serviço Social lá da UFBA. E ela vai falar um pouco sobre o relacionamento, o convênio entre o Café Preto e a UFBA. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda. A casa é sua. Boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês essa noite. Com certeza vamos fazer um bate-papo bem gostoso. Muito feliz de estar comemorando essa data. Você já me apresentou, mas como uma boa mulher negra, eu também vou me apresentar falando por mim mesma. Me chamo Rosângela Conceição de Santana, sou pedagoga formada pela UFBA, estou trabalhadora doméstica, trabalho esse que já exerço há mais de 29 anos. E aí eu vou terminar daqui a pouco falando a minha idade, porque contando o tempo que eu tenho de trabalhadora doméstica, daqui a pouco chega a minha idade. Dá-se ter uma oportunidade de casa, né? Dá-se ter uma oportunidade de família. Deixa eu apresentar, fazer uma apresentação um pouquinho mais, um pouquinho melhor da professora Elisabeth Pinto. E aí nós começamos, eu vou passar depois a palavra para ela fazer as considerações que ela veio fazer. E aí a gente entra com a nossa entrevista. A professora Elisabeth Pinto, como eu falei, é professora da UFBA, é militante do movimento negro, é militante do movimento de mulheres negras, é uma das pessoas fundamentais na construção da luta do feminismo negro. Ela que foi membro, não sei se foi fundadora, ela vai dizer já já, do Gueredez, Instituto da Mulher Negra. Lá na década de 90, essa pauta foi trazida por Gueredez de uma maneira muito forte, muito consistente. E não só a pauta no sentido da discussão, mas também a pauta no sentido dos fazeres, no sentido de construir coisas. Foi importante Gueredez ter acolhido um movimento rap, lá na década de 90, e a Elisabeth Pinto faz parte de todo esse tipo de coisa e está fazendo um trabalho também fundamental na UFBA. Boa noite, professor Elisabeth Pinto, seja bem-vinda. A casa é sua. Você que já nos deu uma entrevista, espero que logo nos dê outra entrevista. A casa continua sendo sua. Muitíssimo obrigada, Hilário, e obrigada por essa profícua parceria também. Então, aqui eu quero saudar, aqui também a minha conterrânea, Rosângela Santana. Nós somos da mesma casa. E apesar de ser caipira de amparo, Rosângela, eu sou nordestina por convicção e baiana por orientação. Então, eu estou aqui com uma conterrânea baiana amiga. E eu acho que a Bahia me trouxe muitas coisas boas. E me trouxe isso, esse sentimento também de pertença. E eu acho que a universidade é um espaço, às vezes, um tanto quanto complicado para nós, não é? Mas acho que a gente conseguiu avançar muito com as políticas públicas, não é? E aí já falo para você que quero que você participe na nossa campanha. Somos todas domésticas na universidade. Porque nós temos o projeto. Somos todas laudelinas, carolinas, periféricas na universidade. Então, que você seja a nossa porta estandarte dessa campanha, porque eu acho que é muito interessante, é de fundamental importância, que a gente resgate essa autonomia e essa dignidade, a autoestima das mulheres que são empregadas domésticas, que todos os lugares são delas, e elas podem também estar na universidade. Eu acho que isso é uma coisa importante. Nós fizemos essa parceria, que eu acho que é de fundamental importância também, em função da gente ter um canal, dois canais, e o canal, temos o canal Universidade Multicultural e o canal Quintas das Universidades. E Hilário tem as quintas-feiras destinado a esse belíssimo programa que faz belíssimas entrevistas e debates, não é? Então, o que a gente acreditou ser importante? Para que todo mundo possa assistir e eu não possa perder as entrevistas dele fazendo outras coisas no horário que ele está fazendo as entrevistas dele. Tentar unir as nossas forças, para a gente... porque as nossas falas são as mesmas, estão aí, as nossas faltas também são as mesmas. E acho de fundamental importância isso. Então, nós estamos firmando e vai crescer mais essa parceria entre as quintas da diversidade e o Café Preto. E aí, eu acredito que os meus alunos vão estar daqui a pouco assistindo também o debate, e eu vou continuar assistindo, não é? Para que a gente possa, de fato, nos fortalecer numa data que é extremamente importante, que eu acredito que essa data, que é o dia das empregadas domésticas, mas também é o dia de Santa Zita, deveria se transformar no dia da Santa Laudelina de Campos Mello. Porque eu não sei se ela virou santa ou se virou orixá. Mas, assim, eu só sei que ela defendia a pauta da defesa de uma... de Santa Ifigênia, que é uma santa preta e que é a santa casa. Então, que é a santa da casa. E as empregadas domésticas, na sua maioria, não tinham casa, por isso que Laudelina deixa a casa dela para as empregadas domésticas, para que as empregadas domésticas possam se reunir, né? aonde era a casa dela, hoje é o sindicato das empregadas domésticas de Campos. Então, era isso que eu tinha que colocar. Eu acho que a nossa luta ainda tem muito para a gente batalhar, porque com a pandemia a gente viu uma série de atrocidades aí. E esse trabalho, que é tão digno, tem que deixar de ser um trabalho escravo, porque eu não concordo quando as pessoas falam que é análogo à escravidão. É um trabalho escravo e a pandemia revelou isso, né? Então, Hilário, que a nossa parceria se prossiga aí. Rosângela, nós somos vizinhas aqui, estamos aqui perto e eu não vou perder você de vista. Tá bom, minha querida? Um grande abraço para você. Viu? Tchau, tchau. Fica aí com a gente, participa da entrevista. Eu sei que você tem compromisso, mas é uma horinha, uma hora e pouco só. Fica aí com a gente, participa da entrevista. Vai ser uma alegria ter você conosco. Eu também quero. Fica bem. Não é? Então, Rosângela, eu não estou ficando porque ele pediu, não. Estou ficando porque você está pedindo. Eu não mando nada aqui, que eu mando só vocês. Você escreveu sobre a Laudelina, eu queria depois que você falasse um pouco sobre isso também. Mas quero agradecer muito a oportunidade dessa parceria, desse convênio com a UFBA e que a gente possa realmente trazer boas discussões e saberes sobre o campo sobre o qual nós nos debruçamos. O Café Caximbo, perdão, olha o ato fardo. O Café Preto é um canal que procura discutir questões estruturais do país, sobretudo do ponto de vista afro-brasileiro, porque eu entendo que nós construímos uma história do Brasil sem considerar o afro-brasileiro, sem considerar negros e negras na sua totalidade. Daí o Café Preto busca fazer isso, conversar com pessoas importantes, famosas ou não. E hoje, um dia especialíssimo, antes de falar sobre a pauta específica do assunto, quero trazer um registro aqui. Eu acabei de ficar sabendo que faleceu a repórter, a jornalista da Globo, Helena de Gramont, e eu tive a oportunidade de conhecer a Helena de Gramont 30 anos atrás, quando eu era coordenador do Núcleo de Consciência Negra na USP, e nós, junto com o Movimento Pelas Reparações, lançamos o Movimento Pelas Reparações num almoço que está fazendo 30 anos no nosso Instituto de Plaza, em que nós saímos sem pagar, em protesto. E nós também, na época, criamos o cursinho do Núcleo de Consciência Negra na USP. É um cursinho popular, que era o terceiro cursinho popular do país, o primeiro, se não me engano, o Padre Enes, e depois o Copacista de Viby, ou vice-versa. E hoje o cursinho está aí, não só o cursinho, hoje tem, acho que milhares de cursinhos no país inteiro, e ela fez uma entrevista conosco, do Fantástico, na época, e era uma pessoa sensacional. Portanto, fica aqui em homenagem à jornalista Helena de Gramont, que faleceu hoje. E hoje é um dia especialíssimo, porque vamos falar sobre as empregadas domésticas, vamos conversar com a Rosane sobre isso, e eu, como falei no início, entendo que é uma pauta fundamental do Brasil, porque nós somos filhos de empregadas domésticas. A minha mãe, que faria aniversário da Unifigênia, que faria aniversário dia 23 agora, foi empregada doméstica durante muito tempo na vida, enfim, e construiu a vida de uma certa forma a partir desse trabalho, e é uma luz também, foi ela que me ensinou a gostar de política, foi ela que me ensinou a gostar de música, foi ela que me ensinou a gostar de poesia, e as empregadas domésticas são tratadas assim, é o resquício desse travidão. O resquício da escravidão negra. Então, queria falar com a Rosângela sobre essa perspectiva, como é que você vê o crescimento da profissão, porque me parece que ainda muitas empregadas são tratadas como escravas. Talvez a saudade da escravidão é o que faz que algumas famílias mantenham dentro de casa uma pessoa para servi-las. então, queria que você falasse um pouco sobre isso, Rosângela. Bom, saudar a minha colega aí, professora da UFBA, eu tenho uma paixão imensa por essa instituição, até porque foi depois que eu fui estudar na UFBA que eu passei a discutir sobre a questão do trabalho doméstico, porque eu costumo dizer que antes eu era só a trabalhadora doméstica que cuidava da minha casa, cuidava do trabalho, vinha para casa e não pensava no assunto. A partir do momento que eu entro na UFBA e começo a fazer discussões mesmo sobre o trabalho, de início, eu não me declarava logo trabalhadora doméstica porque eu via algumas falas que me incomodavam muito, então eu preferia até esconder. Depois de um tempo, acessando algumas discussões, aí eu falei eu não vou mais esconder nada. Eu vou dizer que eu sou sim trabalhadora doméstica porque eu nunca tive vergonha do que eu faço, é um trabalho digno e deveria ser respeitado. É uma pena que com todos os avanços que já tivemos hoje, a gente ainda caia nessa coisa triste que é ver pessoas e trabalhando no regime escravo. Inclusive, eu tenho colegas próximas a mim, próximas mesmo, do lado de onde eu trabalho, que vive a situação de negação de direitos e quando eu converso com elas, elas me dizem que o importante é levar o pão para casa. Isso é muito triste porque um empregador, uma empregadora que sabe da necessidade dessa pessoa e se aproveita dessa condição para negar o direito que essa pessoa tem não pensa que essa pessoa pode ficar doente, que essa pessoa pode ter um grande problema na família e se ela trabalha é porque ela deveria ter pelo menos o salário dela garantido e isso não tem. Então, para mim, isso é muito triste. Eu vejo que a gente tem muito o que comemorar hoje, nesse dia 27 de abril, ainda dando muita importância ao que dona Lodelina de Campos Melo fazia já desde a década de 30 uma mulher com baixa escolarização e que podia em algum momento na vida dela nem se importar mais para a questão de trabalhadora doméstica, mas se importou sim, movimentou bastante aqui na Bahia, mais precisamente em Salvador. A gente tem a Creusa Oliveira, que é um grande exemplo de mulher na luta através de Sim, Doméstico Bahia, que é uma satisfação muito grande que eu tenho de conhecê-la e a luta dela e ver que apesar de toda essa luta a gente ainda tem numa pesquisa que foi feita recentemente de 10 trabalhadores domésticos apenas 3 têm a carteira assinada. Então, se 7 estão sem essa carteira assinada desse grupo de 10 e que a gente sabe que é uma imensidão de que depois da pandemia a gente tem um número legal de pelo menos 13 milhões de trabalhadores domésticos isso é degradante. saber que existe muita gente em situação de trabalho escravo mesmo não vou dizer algo semelhante não como você falou aí há pouco é verdade mesmo e isso pra mim é muito triste e até quando eu penso na minha realidade porque eu já vivi uma situação como essa e sequer sabia que eu estava num trabalho semelhante à escravidão porque eu recebia salário pela metade eu estava com a carteira assinada apenas no papel mas legalmente não estava porque não estava havendo contribuição do meu INSS e sem falar que a pessoa descontava um valor bem alto do meu salário porque uma parte do empregador e uma parte da empregada e essa pessoa descontava tudo e não contribuía com o meu INSS então isso década de 90 final da década de 90 a gente está hoje em 2023 e ainda está vendo pessoas passando por coisas ainda piores do que isso então eu quero aproveitar que você falou dessa questão pela qual você passou e que você estava sendo literalmente roubada porque a pessoa descontava de você e não fazia contribuição para perguntar o seguinte você é trabalhadora doméstica você é pedagoga você é sindicalista secretária-geral do SIN doméstico mas para além disso quem é Rosângela Santana? Como se constituiu essa figura que agora se nos apresenta? Então Rosângela Santana sempre foi uma sonhadora como eu disse também em outras conversas inclusive numa hoje entrevista que eu dei hoje o trabalho doméstico é uma coisa que está na minha vida desde que eu me entendo por gente porque eu fui para o trabalho doméstico aos nove anos de idade acreditando eu que estava apenas dando uma ajuda para uma vizinha próxima à minha casa que sempre me chamava para ajudá-la nos serviços e era toda esta feita não dava pagamento em dinheiro ela sempre me dava um batom me dava um esmalte porque eu sempre fui muito vaidosa eu amo andar de batom eu amo fazer umas coisas no cabelo já tive cabelo bastante liso já tive cabelo escuro cabelo naturalmente é preto mas hoje ele está aqui com as luzes então Rosângela é mãe de uma jovem de 26 anos que está terminando sua segunda graduação e aí eu também fico muito feliz porque minha filha não precisou ser trabalhadora doméstica embora eu ame a minha profissão eu pense que seja uma profissão que mereça muito respeito porque a gente move esse país também muitos de nós somos mães solo não é o meu caso eu tenho o meu companheiro que é o pai da minha filha estamos juntos há 29 anos e toda hora eu só vou chegando próximo da minha idade sou uma pessoa feliz risonha apesar de já ter passado muitas dificuldades na vida mas eu sou muito sonhadora acredito que em breve eu vou fazer o meu mestrado porque já é algo que já está nos meus projetos eu até já tentei aí um projeto para a Uneb mas não deu muito certo não fui aprovada ainda mas em breve eu vou tentar na UFBA e é isso gosto muito de ler faço parte do grupo de Carolina Maria de Jesus da professora Rio Mar da faculdade de educação então eu sou apaixonada por Carolina a gente agora está estudando o livro Casa de Alvenaria já estudou quarto de despejo já estudou diário de bitita agora a gente está em casa de alvenaria então são muitas coisas que eu faço gosto do meu coletivo de Moreira e do Lê Marques o grupo de estudos Angela Davis estou engateando nos estudos marxistas e é isso muito bom muito bom deixa eu dar voz em vez ao nosso público aqui porque tem bastante gente falando a Elisabeth Pinto quando estava aguardando nos deu boa noite dizendo que estava aguardando a Sônia Soares deu boa noite a Larissa Santana também dando boa noite assim como Andréa Nascimento a Linde Luz dizendo boa noite meu povo vim prestigiar minha rosa negra olha só quanto carinho ela também dando boa noite vamos ouvir a potente incrível querida rosa a Elaine Braz está dando boa noite a Dora Almeida está dizendo beijos lindos você também incrível máximo respeito querido um abraço trocas de afeto no café preto café preto é para isso a gente toma um café junto e troca afeto a Gisele Conceição está dando boa noite a Dora Almeida está dizendo maravilha a Rosângela e a professora Elisabeth Pinto duas mulheres maravilhosas a Yolanda Virela está nos dando boa noite também assim como a Janete Silva o Eduardo Vinícius Marcial Seixas está dando boa noite o Rai Ribeiro da APA agência de publicidade afro está dando boa noite café preto meu amigo Guilário e Rosângela vamos construir essa conversa boa ele quando falou isso ele acho que não sabia que você ia entrar porque ele é conterrâneo seu e conheceu você há bastante tempo lá em Ampar o Rai Ribeiro ele me falou isso uma vez o José Alves Sobrinho também dando boa noite e a Lidy dizendo uma coisa importante uma convenção 89 da OIT ela pedindo aqui likes você não sabe Lidy ela está falando aqui porque eu falei café e cachimbo antigamente há pouco tempo atrás esse canal chamava-se café e cachimbo nós mudamos em função das políticas de das políticas entabagistas né então aí a gente decidiu fazer essa mudança a além de aí estou dizendo há muitas mulheres lentes escravizadas em casa de família 50 anos de carteira assinada 10 anos de lei complementar é uma convenção AIT da Organização Internacional do trabalho a dona amelie trazendo ela está fazendo ter um microfone aberto é no meu já fechei e assim que terminar de falar eu fecho novamente é a Tereza Cristina também dando boa noite saudando você aqui brava guerreira a Luz da Silva Morim a sogra também dando boa noite e a Andréa Rosa dando boa noite também eu quero aproveitar para te perguntar Rosângel dentro do sindicato quais são as principais demandas que vocês enfrentam em termos de número de demanda de volume de demanda e quais as mais difíceis de resolver Olha especificamente número eu não posso te dar eu não tenho esses dados agora mas o que a gente encontra mais lá no sindicato é justamente a questão da pessoa das trabalhadoras acreditarem que estão com sua carteira assinada e na verdade elas não estão e também o engordo que começar agora que foi a ideia de colocar a trabalhadora doméstica como MEI microempreendedora individual aí essa mulher está lá trabalhando está com microempreendedora ela sequer sabia quando ela chega ao sindicato querendo buscar os seus direitos trabalhistas principalmente agora que a gente está aí há 10 anos da lei 150 aí ela descobre que ela não vai ter direito nenhum então a gente está lá orientando as trabalhadoras a não serem MEIs porque elas não são microempreendedoras individuais ela vende a força dela de trabalho para uma pessoa ela sequer pode escolher o dia que ela vai trabalhar salvo as diaristas que podem até fazer isso que é uma coisa também a gente discutir que eu penso na lei 150 ela foi muito importante ela é muito importante para as mensalistas para as diaristas é uma crítica que eu faço até no TCC foi o grupo de mulheres trabalhadoras domésticos que ficaram de fora da lei porque elas não são respaldadas de hipótese nenhuma não tem direito a carteira assinada benefício nenhum então durante a pandemia aproveitaram também desse momento para demitir as trabalhadoras mensalistas para contratarem nas como diarista é outra coisa também que a gente encontra muito lá no sindicato a mulher está lá trabalhando a pandemia tem vamos dizer três anos e um pouquinho aí essa trabalhadora ela foi demitida ela hoje está nessa casa como diarista sendo dividida com a irmã com a tia com a sogra e assim vai ela está lá trabalhando para a família inteira trabalhando todos os dias da semana e ela está como diarista sem direito nenhum a gente já teve um problema sério de uma pessoa que sofreu um acidente nessas circunstâncias e cadê que ela não estava resguardada respaldada pelo INSS então são demandas muito que a gente muito fortes que a gente encontra casos de trabalhadoras domésticas que perderam sua vida durante a pandemia de covid na verdade morreu de covid-19 porque foi o que aconteceu também com a primeira pessoa que morreu aqui da covid-19 foi uma trabalhadora doméstica aqui no Brasil mas precisamente no Rio de Janeiro depois em Feira de Santana também foi uma trabalhadora doméstica que morreu de covid porque foi infectada pela patroa que estava na Europa e aí no SIN doméstico a gente teve um caso desse a trabalhadora doméstica faleceu de covid e não estava com a contribuição também no INSS então são muitas situações terríveis que a gente encontra no sindicato e temos feito bastante campanhas campanhas e cursos para esclarecer as trabalhadoras domésticas que não aceitem trabalhar sem a sua carteira assinada e também fiscalizem porque não é só a patroa o patrão dizer para a gente que a carteira está lá assinada e que está tudo certinho a gente pode baixar nossa carteira digital para saber se de fato realmente isso está acontecendo ir junto ao INSS procurar a prefeitura bairro e mais ainda procurar o sindicato porque o sindicato é uma ferramenta muito importante para as trabalhadoras domésticas Maravilha Professor Elizabeth você quer fazer uma questão? Microfone Eu gostaria de primeiro dizer para você que a nossa linha de pesquisa está aberta a você lá e a gente vocês já podem até se juntar eu estou com três alunas estudando emprego doméstico então eu acho que vai ser bem bacana e acho que é uma das únicas linhas no Brasil que a gente quer mesmo é trazer as empregadoras domésticas para fazer o seu lápis e trabalhar não é? e pensar formas de superação eu acho que é essa a grande questão que se coloca mas eu acredito que uma das questões que eu não sei se você percebeu gente aqui da Bahia né? porque assim existe uma exploração que é que você percebe tanto aqui e lá e o seu microfone você percebe tanto em São Paulo como aqui mas aqui eu acredito que é mais intenso o nível de exploração então em 2014 eu presenciei cenas assim de uma família dividir a empregada doméstica ela pagava a carteira e tudo mas assim divide segunda quarta e sexta você vem aqui terça e quinta você vai para a mamãe quer dizer também é uma exploração porque vai se cobrar dessa empregada doméstica que ela dê conta de todo o serviço que ela daria conta na semana e eu acho que isso eu tenho observado porque assim a Laudelina também falava muito isso né? que as empregadas domésticas deveriam ter uma norma técnica ela falava em outros termos mas assim passadeira é passadeira cozinheira é cozinheira porque o que a gente vê no faz tudo é que a empregada não é para sair fazer compra a empregada não é para fazer para ir na quitandinha toda hora não é para ficar atendendo porta não é para ficar apartando briga de criança e a pessoa tem que ter a decência de levantar se da cadeira para pegar a sua água para tomar né? porque isso tem um impacto na saúde mental das empregadas domésticas porque no fundo ela sai três, quatro vezes para ir no picadinho ela não é a governanta ela não é o modomo né? mas ela faz isso aí a criança só está brigando separa lá fulana então ela sai dos afazeres dela da rotina dela todo dia e chega no final do dia a patroa fica brava porque ela não deu conta de fazer todo o serviço você é muito mole mesmo então são várias violências não é? que essa empregada doméstica passa no dia a dia porque existe uma invasão desses corpos e mentes porque também muitas vezes a patroa interfere na música que ela ouve ela está na cozinha mas tudo que é dessa empregada é menos então o gosto musical dela é menos não é? as coisas que ela a religião dele é menos não é? então você vai vendo uma sucessão de desrespeito e uma das empregadas domésticas que eu conheci ela sofria porque ela era bonita né? daí a patroa pegava no pé dela também porque ela era bonita e gostava e era vaidosa como se ela não pudesse ter vaidade não é? como se a empregada doméstica fosse isenta de desejo não tivesse expectativa de nada não quisesse né? e também a interferência na educação dos filhos então eu como se ela pudesse achar que os filhos da empregada doméstica impacto que aconteceu aqui no Recife eu acredito que deixa as crianças aqui então ela coloca e o menino acaba morrendo né? porque parece que esse tipo de criança a criança da empregada doméstica não merece cuidado então a questão das faltas também tem que levar no médico ah mas por causa leva no médico por causa de qualquer coisa né? eu acho que não sei se você presencia isso se você tem alguma coisa para acrescentar se você também ouve isso das suas colegas não é? esse nível de exploração tanto assim dessa divisão de explorar a força do trabalho e também essa violência psicológica esse assédio moral que isso deve ser levado em conta que afeta a saúde das empregadas domésticas né? Por favor Rosé já pode falar então Elisabeth eu percebo muitas coisas a essa questão que você falou inclusive no que tange a trabalhadora procurar o serviço de saúde a gente também teve um caso desse no sin doméstico que a trabalhadora ela estava com câncer por muito tempo que ela não câncer de mama por muito tempo que ela não saía para fazer um exame muitos anos sem sair para fazer um exame porque vai esperar o período das férias e quem tem quem sabe quem usa atendimento o SUS que é maravilhoso eu não tenho que reclamar do sistema não o sistema se não fosse ele para nós nós não estaríamos aqui mas a gente sabe que é uma consulta demorada nem sempre a gente consegue marcar um atendimento para fazer mamografia e no período das férias que não é período para a gente estar procurando médico é período para a gente gozar tanto que vem escrito gozo de férias era para a gente estar aproveitando não era para a gente procurar médico e infelizmente essa trabalhadora adoeceu e ela perdeu a vida por conta disso isso é fato não tem acontecido muito próximo às minhas colegas às pessoas que trabalham junto comigo porque é aí que eu penso onde entra a educação a educação é muito importante nesse momento porque a gente começa a acessar coisas a gente começa a saber coisas que a gente opa tem um limite não é social mesmo tem a numeração do que cada função é do nosso trabalho muitas vezes nós enquanto trabalhadoras justamente por estar longe do nosso sindicato por não estar acessando essas discussões a gente deixa de saber disso porque babá é babá cozinheira é cozinheira lavadeira é lavadeira a questão é que infelizmente mais precisamente eu vou dizer por Salvador que é onde eu posso dizer falar agora de um panorama até a nível de algumas pesquisas é que a maioria das pessoas que contratam trabalhadoras domésticas sequer teria condições de pagar para esse serviço mas aquele ranço ainda de que tem alguém que tem que fazer o meu serviço e que tem que fazer esse serviço da maneira que eu quero vai taxando as pessoas para ela fazer tudo e como você falou mesmo vem essa questão do adoecimento do adoecimento psicológico porque essa mulher tem que trabalhar para dar conta da casa da patroa ou da casa do patrão dar conta das coisas dela e chega uma hora que essa corda arrebenta e arrebenta para o lado da trabalhadora mesmo mas tem isso quem vai trabalhar sabendo de todos os seus direitos sabe disso que existe a regulamentaçãozinha lá o número que corresponde àquela função que você tem tem uma coisa também em relação mesmo às babás tem até uma coisa de fazer um acerto que as babás ganham um valor um pouco até maior do que quem vai fazer o serviço de limpeza da casa justamente por isso por ela ser a babá a cuidadora também de pessoas como a minha colega Valdirene que também é do Sindoméstico dos assuntos jurídicos ela não gosta muito de falar que é cuidadora de idoso ela fala cuidadora de pessoas a babá é uma cuidadora de pessoas também e aí tem esses ajustes então daí a importância de realmente mais uma vez eu falar a importância que tem da pessoa se filiar ao seu sindicato porque ela vai estar amparada também com essa ferramenta para negociar junto à pessoa para quem ela trabalha e não ser explorada nesse sentido a questão também é que muitas colegas nossas do trabalho doméstico não procuram o sindicato porque ouvem o que seus empregadores e empregadoras falam que o trabalho não é que o sindicato só vai comer o dinheiro que não vai atender nada tem gente que ainda diz o sindicato não existe mais já acabou e infelizmente muitas acreditam nisso e aí ficam passando por essas essas atrocidades todas que a gente já sabe que acontece ficou a mercê do arbítrio do patrão e da patroa porque tem essa história mesmo no Brasil de dizer que o sindicato é contra o trabalhador esse tipo de coisa eu imagino que para quem trabalha e mora na casa do patrão o acesso à informação é muito mais complicado é muito mais difícil então talvez o sindicato de uma maneira geral tem que fazer cursos tem que fazer vivências tem que fazer lives para poder trazer informação para o conjunto dos profissionais que fazem parte do sindicato até para incentivar a sindicalização eu queria só dar um recado aqui queria pedir para todos todas e todes que estão assistindo que por favor deem like nessa transmissão se inscrevam no canal porque o youtube é um oceano de coisas e é muito difícil ser encontrado nesse oceano de coisas e essa contribuição que vocês fazem dando like se inscrevendo no canal compartilhando a live para que todas as pessoas tenham acesso a essas informações faz com que nós sejamos encontrados de maneira mais fácil nesse oceano de coisas que é o youtube convide os seus amigos os seus parentes para assistirem essa live também que é muito importante você disse que começou a trabalhar em casa de família aos nove anos então aí tem duas coisas interessantes você até mencionou que você não recebia dinheiro você não recebia uma paga um pagamento por isso recebia alguma coisinha ali que é como é como uma forma de enganar uma forma de enganar então a gente sabe que o trabalho o chamado trabalho análogo à escravidão ele tem uma característica de a pessoa não receber salário não é só a questão de ela não que é muito grave ela não ter registro ela não receber salário é como uma pessoa trabalhar em troca de casa e comida então eu queria que você comentasse um pouco essa questão e que você falasse também a questão do trabalho infantil trabalho doméstico infantil né porque há ainda muitas meninas que vão trabalhar com sei lá 12, 13, 14 anos estão trabalhando em casa de empregada doméstica tem muitos casos assim no sindicato como é que como é que você vê isso Hilário antes de qualquer coisa eu vejo que isso é um absurdo quem souber de uma situação como essa tem que denunciar porque para além de todas as questões relacionadas ao trabalho doméstico a gente tem o estatuto da criança e do adolescente que não permite de hipótese nenhuma que criança esteja trabalhando num trabalho como esse salvo quando ela é jovem aprendiz que é uma uma adolescente que está estudando e que aí tem uma coisa uma empresa não é numa casa porque certa vez eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falou para mim ah bem que podia ter jovem aprendiz no trabalho doméstico ela nem falou no trabalho doméstico ela falou na casa do branco falei para começo de conversa tira essa história vou também dizer para você que tira essa ideia de casa de família e aí vou dizer aqui porque a nossa casa a minha casa também é uma casa de família porque a gente tem muito comum dessa coisa dizer que quem vai trabalhar no trabalho doméstico casa de família é a minha casa é casa de quê? a casa da gente é a casa do quê? nossa casa também de família aí é por isso também que a gente luta pela coisa de trabalho é trabalho se é trabalho é por isso que a gente tem deveres e a gente tem direitos então eu vou para o trabalho a casa é da pessoa para quem eu trabalho ela permite que eu fale o nome dela o nome dela é Silmara eu vou trabalhar na casa de Silmara não a casa de Silmara é a casa da família porque todas nós temos a nossa casa de família também e aí voltando eu disse a ela que não não jamais aí ela como é que pode você trabalha como doméstica e não quer que as outras pessoas trabalhem eu falei para ela não é uma questão de eu não querer que as pessoas trabalhem eu quero que as pessoas que vá um dia que eu sei que ainda está muito difícil de acontecer mas que vá buscar o trabalho porque quis que não seja essa nenhuma opção porque quando eu fui trabalhar aos nove anos de idade não era uma questão de opção era situação problemática em casa na minha família por conta de meu pai e os problemas todos que tinham com álcool e aí eu passo a ir para a casa dessa vizinha que eu acreditava querendo ajuda e era uma fuga era para não estar com meu pai alcoolizado brigando querendo bater e aí ela primeiro era para ir para a casa dela como refúgio aí ela via que eu estava quieta não estava fazendo nada ela via me ajudar a lavar um banheiro via me ajudar a lavar um azulejo da cozinha quando eu dou por mim eu estou na casa dela indo toda sexta-feira fazer isso era uma casa onde tinha quatro jovens acho que uma faixa etária de seus 24 a 26 anos e todas elas me chamavam e aí quando eu terminava de fazer o serviço eu almoçava nessa época eu ainda não estudava porque tem uma coisa muito triste aí meu pai não permitia que eu e meus irmãos estudássemos então aos nove anos de idade ainda não estava na escola aí por isso eu ficava nessa casa fazendo esse serviço com essas pessoas às vezes até três e meia quatro horas da tarde aí ela me dava o almoço terminava e aí é isso aí dava um esmalte um esmalte que não era nem novo tirava de lá entregava um batonzinho claro né tanto que hoje eu não gosto de batom claro eu só gosto de batom vermelho eu gosto de batom forte não sei se tem alguma coisa relacionada a isso aí que eu tomei pavor porque depois que eu fui entendendo que eu fui muito explorada então hoje eu não aceito de hipótese nenhuma a gente não encontra esses casos no sindicato ainda não houve denúncia nesse sentido até porque isso é algo que acontece muito nos interiores ainda ainda tem muito aquela coisa de alguém dizer que vai é madrinha da criança né e diz que vai levar para casa para estudar e aí coloca na casa para trabalhar a gente não tem casos lá no sindoméstico mas a gente sabe que nos interiores isso acontece e quem sabe não está acontecendo aqui a gente ainda só não tomou conhecimento porque alguém ainda não denunciou então eu estou aqui nesse momento dizendo isso se alguém souber que tem uma criança trabalhando sendo trabalhadora doméstica denunciem porque isso é um crime um crime inadmissível veja você a importância de fazer esses debates né eu mesmo na minha fala usei o termo casa de família né porque a gente às vezes não reflete adequadamente sobre esse tipo de coisa e o preconceito a discriminação vão produzindo linguagens que reiteram esse preconceito essa discriminação e a gente às vezes sem perceber acaba cometendo esses erros então agradeço muito pela Rosanja a Rosanja por ter trazido aqui a maneira mais adequada de falar porque assim a gente vai aprendendo também essa é a importância da discussão né como lida como fala a linguagem mais adequada a forma mais adequada de se dirigir às pessoas e falar sobre as pessoas né essa é a importância de uma boa discussão Bete você quer fazer uma questão mais uma questão olha eu acho que eu posso sim colocar algumas alguma questão que eu acho importante né que a ideia só uma questãozinha desculpe tem alguém aqui que está perguntando se essa linha de pesquisa que você postou aqui é a linha que você poder ah sim essa linha de pesquisa ela faz parte de um núcleo de pesquisa do NEPGREG núcleo de estudos pesquisas gênero raça etnia geração essa linha de pesquisa ela tem oito linhas né e uma das linhas é essa linha que trabalha com as relações de gênero e raça no âmbito do trabalho enfatizando focalizando a questão do trabalho doméstico né que eu acho que é uma linha importante então tento ver isso na produção do serviço social na produção da psicologia da saúde e também trazendo as próprias empregadas domésticas cruzando um pouco a questão da escrita de si e a auto narrativa né pra esse debate então eu acho que essa é uma questão importante agora uma das coisas que eu acredito que seja importante também a gente falar aqui não é em cima desse debate é que a questão da cria da casa parece que a gente já não vê isso de forma muito mais recorrente né mas aqui em Salvador eu estava vendo o caso da Cida né que fica todo muito intercortado mas que é uma moça que está 20 anos que foi trazida 20 anos e não tem salário aí ela fala que ela não é doméstica e na reportagem a Conceição que a patroa ela diz a Cida aqui tem um vidão né aí ela fala que a Cida dorme dentro da casa mas a reportagem entra na casa o lugar que a Cida mora não tem nem luz né o espaço que a Cida ocupa na casa é no espaço no quintal banheiro que está sem luz que não tem chuveiro elétrico né então e ela fala que a Cida tem um vidão e a Cida é coagida eu acho a mentir também pelo advogado porque a Cida acaba mentindo mas eu durmo aqui eu durmo aqui eu durmo na cama com ela não é e mas tem outro quarto eu não estou dormindo em outro quarto porque não estou não estão eles estão arrumando mas a gente vê que são questões falaciosas né então eu acho que essa é uma questão importante porque de 2019 para cá aumentou muito o número de pessoas em cárcere privado né então e de pessoas que aqui em Salvador né aquela menina que se joga né do 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 terceiro andar porque a patroa estava batendo nela né então são casos recorrentes inclusive as duas madalenas então eu acho que a grande questão é que a gente não espera que no espaço civilizatório né a gente a gente possa passar por essas questões né então aí eu acredito que também você tenha uma questão da cultura né quando você falou eu achei importante é que a a própria empregada passa a se ver às vezes com os olhos dos patrões e isso tem uma interferência até conforme o grau de envolvimento político dessa pessoa até na votação né então ela ela ouve o que o patrão falou que é para mandar então o patrão que é branco e que ela chama de doutor não é ela acredita que de fato conheça e saiba melhor que ela não é então você vê esse fenômeno né eu me olho com o olho do opressor e voto não é em extrema direita que não prevê os direitos das laboraturas domésticas né então é hilário eu acredito que o sindicato sobretudo é um espaço de formação assim como o movimento negro foi para a gente porque se nós se eu sou uma doutora hoje e consigo falar das nossas questões na universidade não foi porque eu aprendi a falar sobre e debater politicamente a nossa temática na universidade muito pelo contrário são as pessoas negras que estão indo dentro da universidade e esse aumento significativo de empregadas domésticas periféricas filhos de empregada doméstica que está que está mudando a epistemologia a forma de produzir conhecimento não é então e reivindico hoje as cotas epistemológicas hoje a gente não admite mais que se fale de nós sem nós né a gente os alunos reivindicam os textos né textos e faz com que a gente ressocialize né toda essa população branca agora o que eu acredito é que eu não sei se existe um ressentimento histórico mas eu tenho que assumir isso porque eu sou um ser humano né então é é preciso que a história nos peça perdão ou seja é preciso que essa população branca nos peça perdão porque existe ainda uma usurpação eles usurpam do conhecimento da empregada doméstica do debate político que a gente faz e depois eles dizem que a gente não sabe falar que eles falam melhor né de nós do que nós mesmos então a universidade também tem isso não é porque assim a branquitude cega ela é extremamente egoísta e ela faz isso em qualquer área ela vai fazer isso com a empregada doméstica ela vai fazer isso com a professora preta e tem gente que seduz ao encanto dessas sereias brancas né mas é uma realidade que a gente tem que 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 conviver e superar né mas assim a alegria de ter uma mulher não é Rosângela Santana empregada doméstica que se descobriu falando não é que sem medo de ser feliz que é empregada doméstica na universidade é muito importante que muitas das minhas alunas Rosângela por isso que a gente quer fazer essa campanha elas tem vergonha elas não conseguem escreve mas eu não quero que a senhora mostre pra ninguém não minha história inteira né e uma aluna que eu tô orientando agora agora ela já superou isso mas que ela nunca teve casa então olha a importância da casa né porque uma coisa é ser empregada doméstica minha mãe era e nós tínhamos a nossa casa ela voltava pra casa e nós tínhamos a nossa liberdade na nossa casa agora morar na casa do patrão né com seu filho com a sua filha não é um espaço bem-vindo né eu acho que a dramaturgia também ela coloca muito isso né então você tem filmes que horas ela volta que eu acho que a Regina Cazé fez muito bem mas a realidade não é mulher como a Regina Cazé a realidade são mulheres negras e tem tantas atrizes negras que podia ter ficado com esse papel e não ficou sem dúvida sem dúvida você falou que os muitas pessoas se seduzem né pela fala do patrão eu me seduzo por falas tão maravilhosas de pessoas potentes como você Elisabeth Pinto e como você Rosângela Santana isso pra mim é música para os meus ouvintes se tem uma coisa boa de fazer o café o café olha de novo o café preto é porque a gente pode ouvir pessoas assim antes de passar pra você eu quero incluir aqui que o o Eduardo Vinícius Marcel Seixas ele fez uma provocação muito interessante ele fala tem uma provocação eu vou chamar o Gabriel pra fazer pra interagir com os nossos com o nosso público mas eu queria trazer isso pro debate eu tenho uma provocação a expressão ela é quase da família da é uma contração da preposição de mais o artigo a indicando posse nesse caso é quase da família porque entende-se que há uma mais cadê ele continua aqui relação implícita de parentesco entre empregada e patronato ou porque inconscientemente essa família acredita que ela está que ela tem a posse dessa pessoa como se ela fosse um objeto ele pergunta aí é quase um ato falho né é quase uma confissão de culpa né ela é quase da família no sentido de que ela é propriedade da família né você entende isso também Rosângela a pessoa para quem eu trabalho a Silmara ela tem muito hábito ela não fala quase ela diz que eu sou da família e aí eu digo né tá bom já são quase 21 anos que eu trabalho nesse local aí eu digo tá certo eu vou aceitar mas quando você puder você me coloca aí num testamento deixa aí que eu não faço algumas coisas aí eu vou levando a coisa na brincadeira porque eu sei que em muitos sentidos é o senso comum o problema é quando alguém leva essa coisa de dizer que ela é quase da família ou ela é da família e nega o pagamento e nega o direito que a gente tem porque essa coisa mesmo de ser o quase da família é aquilo mesmo é tirar a criança enquanto ela ainda é pequena do seio da família dizer que vai cuidar dizer que vai botar pra estudar e na verdade coloca pra trabalhar a gente tem uma uma colega aí que tá na live é a Linde Nova Luz que eu tenho certeza que ela não tem problema em dizer isso a Linde fala muito sobre isso e também foi algo que já aconteceu com ela isso mesmo de botar na casa dizendo que a Linde ia poder trabalhar quando na verdade Linde foi tomar conta dos filhos da patroa e nada de Linde ir pra escola isso é muito comum ainda que a gente possa a gente sabe que isso acontece até hoje então por isso que usa essa fala de dizer que é parente não vejo nem mais hoje como a ideia da posse é mesmo com a possibilidade de não pagar o que termina reverberando também nessa ideia de ser dona se ela é minha se ela é minha eu não tenho que pagar nada pra ela um ranço ainda da escravidão ela vai ficar aqui ela já tá comendo ela já tá bebendo ela já tá dormindo pra que salário pra que ela ir pra casa dela então se estiver falando isso comigo no trabalho que eu tenho até hoje se falar isso comigo mas continuar pagando as minhas coisas tá tudo bem desde que não não venha me usurpar não venha me roubar tá tudo certo eu vou pedir pro Gabriel por gentileza ler aqui as mensagens que estão se acumulando no chat mas o qual é o nome dele o Eduardo me deu um puxão de orelha dizendo olha tem de na minha frente tem mesmo porque eu falei da pergunta dele mas tinha uma pergunta antes pode entrar Gabriel eu só vou ler aqui a pergunta da Ana Lara Andrade uma dúvida genuína e no caso de PCD principalmente pessoas com deficiência com deficiência física como é essa relação da trabalhadora doméstica quando o cliente é PCD quando a gente nem percebe que a pessoa tem uma deficiência e a gente lida com a criança ou não só a criança ou também o adulto eu particularmente não vivi essa situação até porque assim embora eu tenha trabalhado desde criança mas eu sempre trabalho por muito tempo no local esse trabalho que eu tenho hoje mesmo é o quarto trabalho de maneira vamos dizer assim formal legal é o quarto trabalho porque eu fico muito tempo um trabalho que eu tinha antes desse mesmo eu já trabalhava seis anos que foi o trabalho que eu fui lesada e aí não tive problemas com de ter nenhuma pessoa com deficiência em casa eu penso que quem deve passar muito por isso são as trabalhadoras domésticas que cuidam de idosos e aí já vi relatos de colegas minhas que elas são agredidas e que aí a pessoa para quem ela trabalha diz que não é para falar nada porque a pessoa estava com Alzheimer ou porque ah não sabe que meu pai minha mãe está doente é por isso que aconteceu vamos levando aí vai tapeando aquela pessoa compra um presentinho para dar para que ela não não queira nem denunciar para que ela não vá embora também porque há um temor muito grande que essa pessoa vai embora porque muitas vezes ela está trabalhando lá na jornada extenuante de trabalho e sabe que outra pessoa pode não submeter então vamos fazendo aquele joguinho ou dizer assim ah eu vou deixar você ficar dois dias em casa você volta e descansa depois você vem e aí vai ficar tudo bem e aí pela necessidade que essa pessoa tem também de estar trabalhando ela termina se submetendo é isso mas eu nunca cuidei de nenhuma criança é de dificuldade nenhuma nunca lidei particularmente com nenhuma pessoa assim né eu tenho relatos de colegas minhas e elas me dizem que é muito difícil uma coisa também forte foi no período da pandemia uma colega minha que é cuidadora de pessoas ela estava na casa com o idoso e ela não sabia ela tinha ido passar o final de semana fora e aí ela no descanso dela ela ficou sabendo aí ela não ficou sabendo na segunda que ela retornou que essa pessoa estava de covid não disseram nada pra ela o que ela estranhou foi que não tinha nenhuma outra pessoa em casa estava o idoso sozinho e aí ela ligava ninguém falando nada com ela e depois de alguns dias ela começou a tossir ela começou a ter febre foi aí que ela mandou uma mensagem no whatsapp aí foi que disseram poxa eu acho que você pegou covid de fulano aí ela ficou muito muito adoentada mesmo ela tem problemas até hoje por conta disso e ela não trabalha mais no local ela pediu demissão porque depois disso ela se sentiu muito violada ela se sentiu muito ofendida ela já tinha passado por situações bem densas mas ela só resolveu ir embora depois dessa situação que quase ela perde a vida porque podia ter dito pra ela ela cuidava da pessoa eu acredito até que como ela é muito responsável ela não ia deixar de cuidar mas eu acho que ela ia ter mais cuidado ela ia usar os aparatos pra não pegar covid usar face shield a máscara ia ficar com a luva como o idoso era acamado nunca passava pela cabeça dela aquela história de covid porque algum familiar levou a covid pra ele exatamente agora eu só queria acrescentar uma coisa essas pessoas são assassinas elas são assassinas elas são assassinas elas são um mau caráter elas são assassinas porque ela até poderia ficar porque mas eles teriam que avisar e dar escolha pra ela ficar e dar toda a proteção não é? isso é não valorizar não valorizar a dignidade da pessoa humana porque eles acham que a gente é menos sabe que é uma coisa interessante? que o ano passado foi foi 20 anos da morte do índio Galdino em Brasil e aqueles jovens de classe média que estão hoje trabalhando no Senado estão todos muito bem posicionados eles disseram que eles que era costume eles saírem de madrugada e zoar com os nadas e nesse nadas ele falava assim as empregadas domésticas como teve caso de muitas empregadas domésticas apanhar no ponto do ônibus queimar gente não é brincadeira porque depois os ricos falam uma brincadeira que não deu certo queimar gente não é brincadeira bater em pessoas também não é brincadeira mas isso eles aprenderam como os pais olha aí essa família tratou essa mulher que cuidou que com certeza era quase da família como nada farinha a pouco meu pirão ela morre antes que eu porque ela pode e é como se ela não tivesse família ela não tem nada ninguém pensa nas responsabilidades da vida dessa pessoa então a invasão é inteira então essas pessoas deveriam ser processadas aliás se você ela tiver ela tem que pôr no jornal que aconteceu isso com ela porque essas pessoas pelo menos pelo constrangimento moral elas tem que passar né porque eu acho que essa é uma questão grave né de como a gente educa a sociedade para ver o outro e aí a gente vê o nosso ex-presidente dizendo para que educação né para que é que depois que o Lula entrou todo mundo quer estudar até as empregadas domésticas querem ir para Disney como se ela não tivesse direito todos os lugares são nossos né e aí se eu quero mais uma empregadinha olha só como ele falou para cuidar do meu filho eu não tenho porque elas estão estudando né então o que essa sociedade quer é ter duas três empregadas domésticas para ele explorar não é e para que ela possa fazer todo o serviço da casa e com e sem os direitos não é dela porque acha que eles não podem pagar quem não pode pagar não paga porque na Europa as pessoas fazem o seu serviço só tem empregada doméstica quem pode quem pode pagar né é que as novelas hoje mudaram mas o cenário das novelas todos os pobres de classe média baixa tinham lá uma empregada que ficava em pé para servir não é como se fosse não é essa realidade da classe média brasileira que tivesse pessoas para servi-los não é e assim vai se perpetuando essa cultura né vai se perpetuando né e aqui ela falou uma coisa muito engraçada que são as dependências das empregadas né e Larinha o seu microfone as dependências das empregadas quando eu vim morar aqui eu fui morar num lugar muito simples uma pessoa muito adorável mas ela tinha quarto de empregada e eu chegava tarde às vezes da universidade e eu posso esquentar minha comida e às vezes a moça estava dormindo ela queria que a moça se levantasse para esquentar minha comida falei pelo amor de Deus me dá vergonha não faça isso que eu prefiro dormir sem comer eu posso esquentar um leite eu posso tomar pegar uma água eu tenho mão né eu posso fazer isso então e eram pessoas pobres que moravam num bairro bem pobre mas ela pegou essa essa convicção de que ela poderia ela fez uma casa numa ocupação né e era uma contradição também para mim eu gostava muito dela né e ela fez uma casa grande nesse espaço e tinha o quarto de empregada com uma janela pequena porque quarto de empregada não tem que ter ventilação aquelas coisas todas é como se fosse uma masmorra né e cheio de tranqueira porque o quarto de empregada também a Carolina ela aponta bem é o quarto de despejo é o despejo de tudo que você não quer na sua casa de tralhas de brinquedos quebrados né de bicicleta tudo que fica lá no quarto da empregada para que ela possa dormir e um banheiro também que não tem iluminação um banheiro que ela não consegue tomar banho e você entendeu é um espaço horrível não é e que aí a gente pensa que a humanidade né onde que está a humanidade desse engenheiro que organiza isso então com certeza aprendeu com a família né assim como esses meninos aprenderam aprenderam como as suas famílias tratam as empregadas domésticas e daí eles acham normal que é bacana sair e bater nelas no ponto de ônibus às cinco horas quando elas estão no ônibus para chegar na casa dele para dar o café para ele às seis e meia às sete horas para ele ir para a escola né então o resquício da escravidão é de uma série de violências que foram perpetradas na humanidade eu vou dar uma passada rápida nos comentários a luz acabou na casa do Gabriel Dalaez então não sei se ele consegue voltar eu vou dar uma passada rápida nos comentários e aproveitar para pedir para as pessoas mais uma vez por gentileza se inscrevam no canal que por gentileza acione aqui o sininho porque tem sempre uma entrevista boa então acione aí as notificações tem sempre um bom bate-papo e compartilha esse salário para que mais pessoas possam ter acesso as informações as informações que são passadas aqui a APA agência de publicidade do Rai Ribeiro está dizendo o seguinte sabemos como a sociedade é machista racista e homofóbica e as empregadas domésticas trabalham trabalham com o tipo de gente que tem pouco apreço pelo povo preto vocês recebem muitas denúncias de assédio eu quero que você por gentileza responda depois o Eduardo eu já falei a Larissa traz uma mensagem bastante interessante minha avó está aqui assistindo a live comigo e segue extremamente emocionada pois viveu algo muito semelhante na infância Alessandra Reis está dando boa noite camaradas quem mais? a Wanda Batista está me dando boa noite além de dizendo que o problema é uma habitação é outro desafio das domésticas que dormem no emprego se você puder comentar depois também deixa eu ver mais comentários aqui a Lara está dizendo eu me lembrei do caso da minha mãe que desde adolescente desde adolescente trabalhando na casa dos outros com a desculpa de que era apenas uma ajuda e o o Rai da agência de publicidade afro está dizendo o seguinte Bete eu já sou seu fã estudamos juntos acabei de ficar fã da Rosângela da Rosângela Santana a Tereza concordando que essa família também é criminosa assim como diz o José Alves Sobrinho criminosa é a palavra certa Alessandra Reis as relações de trabalho as relações de trabalho estão acabando de vez acabando de vez mais precarizadas precisamos fortalecer o sindicato das domésticas e buscar ampliação com as trabalhadoras diaristas dentre outras seria necessário talvez uma conversa aí com o pessoal do Senado com o pessoal da Câmara para ver uma legislação que desse enfim que cobrisse também as diaristas né eu queria que você comentasse por gentileza todos esses comentários inclusive do do Raíl Ribeiro que está falando sobre assédio se vocês recebem muitas denúncias de assédio então é questão do assédio o assédio a gente não não recebe a denúncia naquele sentido mais do assédio do abuso né do sexual mas muito sim do assédio moral daquela coisa de ofender a trabalhadora eu estava conversando também de uma atividade mesmo que eu tive que tem muito hábito ainda infelizmente tem muitas pessoas que tem mania de mandar a gente fazer coisas que não não é da nossa responsabilidade e aí quando a gente não faz fala ah porque você é burra como assim primeiro que não era algo que eu não sabia e aí quando eu faz ele vai me chamar de burra então tem tem essa coisa o que acontece também muito em relação ao trabalho doméstico na dificuldade de fazer a denúncia é como é que aquela pessoa que está trabalhando e que sabe que se tiver uma denúncia a pessoa para quem ela trabalha empregadora vai ser chamada para prestar esclarecimento logo essa pessoa sabe ela não vai continuar no trabalho então muito dificilmente vai ser a trabalhadora que vai fazer essa denúncia porque ela sabe que automaticamente ela já vai perder emprego quantas mulheres não reclamam de coisas como o próprio salário dela que está atrasado elas não vão fazer a denúncia de que o salário está atrasado que é uma coisa da sobrevivência a pessoa tem condições de dar o transporte para ela ir trabalhar e pagar o salário dela do mês muitas vezes quando vai pagar um já está quase devendo o outro e aí ela não não consegue denunciar justamente pela necessidade que ela fez de manter esse emprego então a questão do assédio não há muitas denúncias é algo que a gente sabe que existe mas mais ainda a questão do assédio moral o assédio moral acredito que seja ainda muito mais forte hoje do que o sexual não que o sexo sexual não existe mas de qualquer maneira as colegas vão fazendo assim fazendo de conta que não está vendo vai dando não chega para lá ou às vezes até na tentativa de se proteger fala assim ó eu vou falar com um sequen um sequenzinho não vai gostar disso aí mas denúncia denúncia é muito difícil tem alguém com o microfone aberto porque eu estou ouvindo o retorno eu sou eu sou o rei de deixar o microfone aberto eu sempre esqueço de fechar o microfone é tudo bem faz parte eu também esqueço às vezes de fechar mesmo a questão da moradia no emprego né que foi linda que falou eu também particularmente próxima muito próxima a mim hoje as minhas colegas não querem dormir dormir não trabalhar e ficar no emprego porque muitas vezes não tem dormida mesmo isso aí Elisabeth Pinto que você falou realmente é ainda uma constante essa coisa de dormir no trabalho né não poder ir para casa faz com que muitas vezes a gente realmente tenha que levantar para fazer alguma coisa se é também cuidadora de um bebê e ela trabalhou durante o dia todo porque apesar de ter um número lá no e-social dizendo qual é a função da pessoa tem o desvio a gente sabe que tem o desvio porque infelizmente quem está precisando daquele trabalho não vai fazer essa denúncia aí ela está lá no trabalho já trabalhou o dia inteiro mas aí tem um bebezinho na casa ela vai ser chamada para dar ah é para você me dar uma ajuda porque não sei quem vai trabalhar amanhã de manhã como se a trabalhadora não fosse também levantar cedo para fazer as coisas dela as coisas do trabalho né e aí ela vai ser chamada assim para fazer alguma coisa então muitas colegas minhas mesmo não querem mais dormir no trabalho divide até uma morada com uma colega vai para a casa de um parente se ela não tiver a casa dela mas não aceita mais mesmo com a lei 150 que diz né que a gente tem direito a adicional noturno que isso ainda não é uma realidade para todas as trabalhadoras está lá na lei 10 anos agora mas se a gente é outro dia aí foi surpreendida até com uma manobrazinha de dizer que hoje somos nós que temos que provar que estamos trabalhando em hora extra se a gente é a trabalhadora e a gente não tem cartão de ponto e a gente tem que provar como isso que a gente está lá trabalhando na hora extra será que vão aceitar a gente pegar a hora colocar no celular ah tudo bem diz assim você filma que está ali fazendo o trabalho naquele determinado horário que não era o seu mas ainda assim podem não querer aceitar e também dificilmente aquela pessoa que está ali naquele trabalho vai fazer isso enquanto estiver nele talvez ela saindo procurando sindicato para fazer a homologação ela relate isso aí ela tem algumas provas pode ser que coloque na rescisão dela esse valor extra mas no dia a dia isso não vai acontecer então a maioria tem feito isso não quer mesmo ficar trabalhando para dormir no emprego uma outra uma outra colocação aí também muito importante que eu quero ressaltar mesmo mais uma vez é de hipótese nenhuma adolescentes trabalhando porque não é permitido pelo próprio pela própria lei né do sim doméstico pela própria lei do trabalho doméstico uma pessoa menor de idade não pode estar trabalhando até porque terá que ter o registro em carteira então menor de idade adolescente não pode ser trabalhadora doméstica e piorou criança muito menos criança de hipótese nenhuma a gente não pode aceitar isso quem souber tem que denunciar tem que fazer essa denúncia porque criança tem que estudar criança não tem que estar como já foi comigo já foi com Linde já foi com Creuza com Milka está no trabalho doméstico de jeito nenhum é o trabalho que a gente se sustenta hoje não nego que tenho orgulho da minha profissão porque faço e faço com excelência porque eu sou uma trabalhadora eu sou uma profissional mas não aceito que crianças vai trabalhar e mais uma vez não deveria ser algo que a gente é levada é jogada lá poderia ser algo de opção não aquilo que já acredita que está estabelecido em sua maioria para nós mulheres negras porque e outra coisa é um absurdo não querer que a gente estude querer que a gente fique no trabalho para não estudar já é uma coisa mesmo para impedir que a gente avance impedir que a gente busque os nossos direitos porque alguém que quer prender a gente em casa e não você trabalhou o dia inteiro e aí você não pode visto que a gente tem a carga horária definida a gente tem uma carga horária de oito horas diárias 44 horas semanais então esse foi um grande avanço também dessa lei dessa lei 150 que nos permitiu ter carga horária de trabalho então isso é muito importante para que nós possamos estudar para que nós possamos ir embora e se não então a gente vai ser fiscal de nós mesmas não está cumprindo essas oito horas a gente chama então para conversar porque é lei é legal a gente não está inventando nada eu acho que eu respondi algumas coisas respondeu e respondeu muito bem está aqui além de luz dizendo já me inscreviu no canal ótima notícia Tereza Cristina também Tereza Cristina Neres Mendes está dizendo que também já se inscreveu assim como a Ana Lara Andrade e peço que todos se inscrevam por favor no canal a Alessandra está dizendo assim grande professora camarada da Rosângela e a Sônia Soares está dizendo o seguinte cadê pedi aqui ótima live larguei tudo para assistir sou do Rio Grande do Sul que maravilha que maravilha a Alessandra está dizendo assédio moral com trabalhadoras domésticas demonstra a relação de poder cadê a demonstra a relação de poder desta burguesia que ela chama de canalha o Eduardo Vinícius Maciel Seixas está dizendo e com relação ao deslocamento não é contado pergunto porque muitas trabalhadoras domésticas moram distante do local de trabalho Infelizmente não é contado não podia deixar de falar sobre isso infelizmente o tempo de deslocamento não está relacionado a nossa carga horária são essas oito horas mesmo diárias que apesar de ser muito importante também nem sempre é cumprida essas oito horas como eu disse o LAR é um local inviolável então não há fiscalização nós mesmas é que somos fiscais daquilo que a gente tem hoje garantido por lei então o ideal é não estou dizendo que a gente é da família não estou dizendo que gostam tanto da gente então quando a gente estiver passando o horário olha no final do mês isso não vai dar bom não viu eu acho que eu vou receber um um extrazinho e não vou querer em folga eu vou querer em dinheiro então quando fala de bolso quando dói no bolso eu acredito que resolva mas infelizmente não conta o deslocamento não e também tem isso muitas trabalhadoras também hoje estão preferindo quando podem escolher né porque não é uma constante trabalhar mais próxima da sua residência porque essa coisa do transporte é muitíssimo desgastante mesmo tendo algumas possibilidades hoje assim metrô é a integração com ônibus ainda não é uma boa ideia porque tem muita gente que precisa sair de casa muitíssimo cedo então as colegas mesmo próximas a mim se são mensalistas elas não aceitam trabalhar muito distante agora isso é uma coisa que acontece muito com as diaristas né as diaristas infelizmente aqui isso era uma pergunta também que estava lá não pergunta não a colocação né que a gente precisa realmente dessa dessa aproximação com as diaristas mas o que que eu posso explicar infelizmente até o próprio sindicato é com o estatuto que tem eu vou falar principalmente pelo sindoméstico Bahia né que é o que eu conheço que é o que eu estou lá como direção para ser sindicalizada ela precisa ter o seu registro em carteira tanto que a gente mostra a documentação para ficar tudo certinho e a diarista a gente sabe que não tem o registro a diarista trabalha aquele avulso né que diz assim ah porque eu vou ganhar mais sendo diarista é uma coisa que a gente também precisa pensar pontuar a diarista trabalha muito se esforça muito corre o risco de ter um acidente até nesse percurso de trabalho mas não tem nenhum direito legal garantido então se ela não estiver contribuindo com o INSS dela o INSS de forma autônoma também vai cair numa situação muito difícil depender da ajuda de alguma pessoa então também é muito importante isso o estatuto está lá para ser revisto principalmente nessa questão de não deixar de fora a diarista mas a própria lei infelizmente terminou fazendo isso e aí é isso por hora gente infelizmente as leis precisam ser aperfeiçoadas e nós vivemos um momento muito ruim para o trabalhador para a sociedade de maneira geral e a a reconquista dos direitos não está sendo fácil o novo governo é novo né e não sei se vai ter penas para avançar por essa por esse caminho gente infelizmente nosso horário chegou ao fim passamos um pouco passamos até bastante quero agradecer muito a Rosângela Santana quero agradecer muito a professora Elisabeth quero agradecer muito a todos todos e todas que contribuíram né com perguntas colocações e tudo para essa live quero pedir para você Rosângela Santana fazer suas considerações finais eu quero agradecer a você Hilário Bispo por ter me convidado agradecer também a nossa querida professora que eu vou te procurar também depois eu vou te passar meu ver um jeito aí da gente se encontrar Elisabeth Pinto foi uma satisfação imensa ter você aqui conosco enriqueceu bastante essa nossa discussão que tem outros momentos né porque essa nossa essa nossa discussão ela não se encerra por aqui é muito é muito grande é muito vasto é muito importante falar das trabalhadoras falar do trabalho doméstico e dos trabalhadores domésticos também né porque a gente tem também homens na categoria e que muitas vezes não se dizem trabalhadores domésticos porque tem vergonha porque o motorista de uma casa é um trabalhador doméstico o piscineiro é um trabalhador doméstico e aí como a gente ainda tem aquele ranço do machismo em muitas situações nega nega que é trabalhador então pra essas pessoas eu quero dizer que a gente tem muita teve muita luta a gente teve muitas conquistas a gente ainda precisa avançar muito e de toda sorte né parabéns por esse nosso dia porque esse é um dia nacional é um dia pra ser lembrado é um dia sim também pra ser celebrado e jamais perder de vista que nós somos profissionais então a gente não pode aceitar menos do que isso porque se a gente tem muitos deveres a gente tem muitos direitos também e que devem ser respeitados e procurem o seu sindicato procurem o Doméstico Bahia vá tirar suas dúvidas trabalhadores e trabalhadores domésticos porque estamos lá eu gosto de uma frase de Max e eu vou falar ela aqui agora que é né trabalhadores e trabalhadoras do mundo os univos então eu digo o Doméstico Bahia nossas trabalhadoras domésticas e trabalhadores univos porque a gente precisa fortalecer bastante essa nossa categoria fortalecer essa luta e o Sindoméstico tá aí pra nos amparar muito obrigada maravilha muito obrigado muito obrigado mesmo professor Elisabeth Pinto por gentileza suas considerações finais foi uma noite extremamente agradável te ouvir eu estava te ouvindo fora não é mas aí fiquei então fiquei mais assim parece que eu estou muito mais próxima né então foi muito muito bacana mesmo muito legal e é isso eu acho que as nossas lutas elas são constantes mas graças a essas lutas a gente tem transformado a gente tem transformado as nossas vidas né e aqui eu queria agradecer a trajetória daquelas que vieram antes né da gente então eu não sei o nome mas a mãe do geral do filme que era sanguista fazia a festa das cozinheiras e fundou paulistano da glória né então a ela né a Laudelina né e as outras que vieram e e constituíram essa história de luta e quero lembrar a história de luta das empregadas domésticas foi uma luta isolada né foi uma luta única porque o movimento negro não apoiou né de forma clara o movimento de mulheres negras também quando se constituiu também não apoiou e eu não preciso falar que o movimento feminista o movimento de mulheres também não apoiou então a luta das mulheres empregadas domésticas é uma luta que deve ser reverenciada né porque foi uma luta isolada foi chegando gente depois mas essas mulheres são guerreiras né porque e eu eu dedico também eu acho esse momento a minha mãe as minhas tias né que eram empregadas domésticas minha mãe era empregada doméstica então e ela já faleceu então que Deus abençoe todas elas e que elas continuem a nos dar força né e coragem pra continuar lutando é isso Hilário e agradecer e agradecer você sempre né por essa parceria pro fim que vai a gente vai amarrar cada vez mais vai dar mais certo né e boa noite muitíssimo obrigada Rosângela você é minha vizinha aqui então nós vamos tomar chá juntas tá bom maravilha gente muito obrigado foi muito foi muito bacana obrigado a todos todas e todas mais uma vez na próxima quinta-feira tem mais café preto eu espero todos todas e todas às 20 horas aqui pra mais uma boa conversa grande abraço e assim seja tchau tchau Hilarinho um abraço querido um abraço Rosângela e um abraço pra quem estava está aí nos assistindo um grande tchau